Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Beral Buquerque. O assunto de hoje, quando um homem reage assim, ele tira tudo de você, mas tira tudo mesmo. Não só sentimento, até lado financeiro. Qualquer coisa que ele quiser, ele consegue hipnotizar você, ele consegue persuadir você, ele consegue te levar uma boa e velha conversa na velha groselha no ouvido. Ah, e por que que eu tô com esse gatinho lindo aqui no colinho hoje aqui, ó? Esse aqui é o Chelsea. Agora você já conhece o Chelsea, mas tem um motivo pra eu estar aqui também. Tá com ele? Peraí que eu vou te contar já já. Sabe por quê? Meu nome é Jô Beral Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. São mais de um milhão e meio de mulheres que me dão a credibilidade. Obrigado pelo carinho. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Inscreva-se no canal aqui, ó. Ative as notificações pra que você receba todo o conteúdo sério, importante pra crescimento da mulher. Não adianta você ficar por aí chorando, batendo a cabeça na parede, dando morro em ponta de faca, que você não vai conseguir resolver a sua situação amorosa se você só reclamar e não procurar soluções. E eu tenho soluções pra você em todos os meus vídeos aqui, tá certo? Ó, o que eu peço pra você? Você quer entrar em contato comigo? Quer falar comigo? Embaixo aqui, ó, na descrição desse vídeo e em todos os outros vídeos também. E se você quiser fazer parte do Jumper para Casadas, um canal especialmente pra mulheres casadas, eu tenho também aqui na descrição e também no primeiro comentário fixo. Gente, por que que o Chelsea tá aqui comigo? Olha só que coisa mais linda. Chelsea, dá uma olhadinha. Oi, gente! Por que que o Chelsea tá aqui comigo hoje? Por que que esse meu amor da minha vida tá comigo aqui? Por que, gente? Porque é fofo. É fofo. O grande problema de vocês, mulheres, é fofo. O problema é quando o cara é fofo. Quando o cara é queridinho, fofinho, maravilhoso. Vamos arrumar isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Não entrem mais nessa coisa de que, ai, ele é fofo, ele foi isso, ele foi aquilo. Eu vou te explicar aqui pra você começar a entender as jogadas masculinas. O que que tá acontecendo? Você tá gostando demais desse homem? Você já está cedo demais. Quando eu falo cedo demais, é uma semana, um mês, dois meses. E você já vai entrando naquela jogada. E o coração já vai junto. Porque eu não sou mulher e fica dando moral pra todos. Porque quando eu entro numa parada é 8,80. Eu já quero resolver, eu já quero ser namorada. E ele já, ele já me pediu em namoro, Jô. Meu irmão é fofo. Gente, ele tá empolgado. Se ele te pede em namoro, você já fica arriada de quatro patinhas. Você já fica assim, arriadinha ali. Meu Deus, é o amor da minha vida, ele quer namorar comigo. Por que que eu vou dizer que não? Ai, meu antigo namorado lá, era um mês, a gente já tava namorando. Por que que esse não vai dar certo? Por quê? Cada um é cada um. E ele tá usando uma persuasão antiga das garantias pra prender você. É a primeira coisa que faz com que a mulher treme, o coração já vai se entregando. É aquela coisa toda. Outra coisa, além do Miguel é véio que vai te dar garantias pra que você ache que ele quer namorar você, tão cedo, tão rápido, já apresentando pra mãezinha, é o seguinte, quando ele assume um erro, você fica indignado. Você fica pesinha da vida com ele, não sei o quê. Porque agora eu não quero mais. Porque se bater aqui em casa, se bater aqui na porta, não quero nem ver. Ah? Quem é que assistiu aí o Sexy Life, né? É a Sexy Life na Netflix, né? Que o cara safado, cachorro sem vergonha, foi lá, aprontou, pegou a amiga da menina, depois bateu na porta lá de madrugada, dando uns gritos. Ai, porque não sei o quê, porque eu errei, porque não sei o quê, porque eu fui grosso contigo, porque meu pai não me amava. Ah, deu dois migué, pimba, golaço de novo. Xaveco, ele assume o erro. Quando ele chega pra ti e assume o erro, você acha fofo. Ai, Jober, mas é que ele disse que foi fraco e que isso não vai voltar a acontecer e porque não sei o quê. Lá vai você acreditando e dando seu coração, sua moral, seu espaço e acreditando que ele vai mudar. E aí você toma na tarraqueta de novo. Você não pode dar mole, você não pode baixar a guarda. O homem sabe fazer a coisa. Quer ver uma coisa triste que acontece com a mulher? Quando o homem reage assim, você dá até teu cartão de crédito, e capaz de fazer até financiamento, porque eu já atendi mulheres no meu consultório que fazem financiamento pra ajudar o cara. a história da Mãezinha. Hum, Mãezinha tá doente. Ai, Mãezinha. Mãezinha trabalhou tanto. Mãezinha criou eu, duas irmãs. Ela até me incomove. Ela trabalhava dia e noite, agora tá em casa. Tô sofrendo, não sei o que fazer pra ajudar a minha mãe se eu tivesse condição financeira pra ajudar a mamãe. Não gosto de pedir nada. Não, não quero teu dinheiro. Não, não preciso, não. Ah, tá bom, vou aceitar. Ah, meu Deus do céu. E aí vai aceitar a história da Mãezinha. A história de alguém doente, de alguém sofrendo. Ai, que o cartão não funciona, que ele já tá estourado, e tá desempregado, e a coisa não vai. Tô passando dificuldades. É só ele que passa dificuldades, né, gente? Eu tô passando. Até o gato me ama. Que isso? Quem é que não passa dificuldades? Eu não tenho grana pra gente sair filha de uma boa mãe, o espertinho. Você não precisa de dinheiro pra dar uma volta a pé, na quadra, sentar na frente da casa dela pra conversar. Mas a boa vontade é tanta? Não. Aí a menina tem que financiar. Claro. A tua conversa é maior. O Xaveca é maior. Ele já percebeu que você tá na mão dele. Aí você já começa a ir tadinho, tá com dificuldades, ele não arruma emprego, ele não consegue comprar uns papazinhos pra fazer em casa. Aí vai a trouxa limpar a casa, comprar papazinho, pra de final de semana ele levar as cocotinhas pra fazer festinha, e rir da tua carazinha, otariazinha. Para de ser pata. Não dá pra você continuar aceitando isso. Você tá entrando numa lábia terrível e não tá percebendo. Dificuldade, todo mundo passa. Quando ele começa a chorar, você acha fofo, porque o mesmo... Cara, ele se emocionou, ele chorou na minha frente. Gente, não pode tá mentindo. Pelo amor de Deus, eu tô muito enganada, mas... Ai... Quer ver uma coisa que é terrível também que vocês caem? Quando o cara admite que no passado ele era pegador. Mas ele foi sincero comigo, Jovemira. Ele admitiu olhando nos meus olhos. Ele olhou nos meus olhos e disse assim, ó... Eu traí no passado, eu fui pegadora, mas agora eu mudei. Encontrei Jesus, né? Encontrei você, o amor da minha vida. Nunca tive tão apaixonado assim. Você mudou minha vida, mulher. Pá! Você mudou a minha vida. Como é que tu conseguiu fazer isso? Olha, eu tô de cara, como é que eu mudei? Aí a patinha... Ai, meu Deus, eu mudei um homem. Cara, ele foi, mas passado é passado. Não vai acontecer mais. Ele mudou muito, né? E o que mais me incomoda nessa história toda é que você é a culpada disso. Sim, Dileuza. Você é a iludida. Você... Eu vou dizer uma coisa pra você. Não existiria pilantra, safado, cachorro sem vergonha se não houvesse o pato. Porque o pato, ele dá a oportunidade pro cara se criar. Não é ele que é safado. É nós que somos burros mesmo. É você que aceita a situação. No momento em que você aceita e abre a porta pra esse elemento entrar na tua vida, você tá dando oportunidade pro cara se criar. Então, quando você já vai achando que é pra namorar, quando você já vai criando expectativa, quando você já vai dando o seu coração, quando você vai dando o seu cartão de crédito, quando você vai dando a sua... o seu moranguinho, quando você vai se envolvendo, apresentando a filha, o filho, a família, trazendo pra dentro de casa um cara que tu nunca viu na tua vida, é você que tá dando sorte pro azar. E depois tu vira estatística e fala pra mim, Gil, Roberto, eu não tenho sorte no amor. Não é bem isso. Sorte você tem. Você não tem. É maturidade pra segurar a cabeça e o coração. Vamos abrir os olhos? Ó, quero muito que você faça duas coisas pra mim. Primeiro, inscreva-se no canal, por favor, tá? Eu vou chorar. E o segundo, comenta aqui embaixo. Fala que tá doendo no teu coração. Sabe, gente? Tô passando dificuldades, eu quase não tenho comentários aqui embaixo. Preciso tanto que você faça um comentariozinho pra mim. Uri Paz. Cadê meu gato? Cadê meu gato?